Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fernanda Yara é ouro e Brasil conquista mais 5 medalhas em Paris mais, um pódio para o Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico. O país conquistou mais 6 medalhas na tarde desta sexta-feira em Paris, na França. Uma delas foi ouro com Fernanda Yara da Silva, que triunfou nos 400 metros T47, com direito a um duplas com Maria Clara Augusto, medalha de bronze e restavam duas medalhas de prata e duas de bronze a serem conquistadas num encontro de duas gerações distintas. Fernanda Yara da Silva e Maria Clara Augusto, conquistaram uma dupla nos 400 metros T47. Fernanda, 36 anos, levou ouro com 57 segundos e 30 segundos enquanto Maria, 19, ficou com o bronze com 58 segundos e 49. A chinesa Lilo, conquistou a medalha de prata com 58 segundos e 13 segundos, enquanto Antônia Keila da Silva, ficou com a prata na prova de 1500 metros T20, e quebrou o recorde americano com 4 minutos, 30 minutos e 75 minutos, foi seu primeiro pódio mundial, o ouro foi para a polonesa Barbara Bieganowska Zajac com 4 horas 28 minutos e 66 segundos minutos, enquanto a ucraniana Lidmila Danilina, conquistou o bronze com 4 horas 32 minutos e 93 segundos minutos. Já em campo, o Amapawan Abrito, conquistou a prata no arremesso de peso da classe F32 com 6,80 metros. Bronze Parré concentrado antes da final. Ariosvaldo Fernandes, o Parré, levou o bronze nos 100 metros. Classe T53. Ele marcou 14 segundos e 91 pontos, atrás do tailandês Pong Sakor Paeio, ouro com 14 segundos e 51 segundos, e Abduhaman Al-Kurasi, prata com 14 segundos e 84 minutos. Foi a primeira medalha de Parré neste Mundial. Ele tem 46 anos. José Alexandre Martins conquistou a medalha de bronze nos 400 metros T47 com o tempo de 49 segundos, o melhor tempo da sua vida. O marroquino Ayob Sadimi, conquistou ouro com o recorde mundial de 46 segundos e 78 segundos, enquanto o americano Taner Urigiti, levou a prata com 48 segundos e 95 segundos. Outro brasileiro na competição, Lucas Lima, terminou em quinto com 49 segundos e 43 segundos. José Alexandre Martins comemora sua primeira medalha mundial. Os resultados da tarde, levaram o Brasil à marca de 31 medalhas.